Mariana Contador Mariana Contador Mariana Contador Mariana conta 5, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 6, Mariana conta 6, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É UNA, UMA MARI UNA, UMA MARI UNA